Salve, salve galera! Aqui quem está falando é o Melhor Bento do site jvps e fifa.com e do fórum jvpsforum.com Bom, essa é uma postagem não muito corriqueira nossa, que é logo lançar um fix atrás do outro, mas como nós da jvps, eu sempre quero deixar o patch do melhor jeito para vocês usuários usufruirem do conteúdo do nosso patch. Eu lancei agora, eu vou lançar agora uma atualização do 4.1.1. O que ela corrige? Eu até atualizei aqui, ó. Opa, já tem aqui. Atualizar aqui. Ó, correção do mapa dos kits. Essas seleções estavam com kits antigos. Inclusão dos jogadores Nilmar e Breno Lopes do Cruzeiro, que é um lateral novo aí. Nilmar também incluí. Correção das faces do Valdívia, que estava errada. Alisson do Cruzeiro e Luiz Antônio, que é um novo cabelo, um novo hair. Aqui um... O Roberto Félix... Roberto... Roberto Félix? Qual que é o nome dele? O Roberto Félix? Pediu para corrigir, eu corrigi. Time do Santa Cruz, novas faces e corrigidas que estavam trocadas. A galera pediu aí, também corrigimos. Inclusão da correção do pack de bolas, também incluímos. Sigla do Botafogo para Bot, também pediram, a gente corrigiu. E escrevi errado aqui, é mando dos jogos dos times BR, estão corrigidos. Exemplo, Corinthians, que estava mandando para a Caimu, mudei para a Arena Corinthians. O Vasco, mandei para São Januário. Beleza? É simples, é isso. Não é obrigatório você instalar no seu patch, mas como é leve, não tem nem 10 MB, tem 7 MB, você corrige aí para ficar certinho. Outras coisas que vocês foram pegando, podem ir reportando para a gente, porque a gente quer deixar o jogo 100% zerado, muito não, a gente quer deixar ele completo. Então vamos lá para mostrar para vocês como instalar, beleza? Vou também estar mostrando aqui como instalar o pack de bolas, 80 bolas para incluir no nosso patch. Beleza? Tinha uma galera aí que estava tentando colocar, mas estava com problema. Ah, antes, dá um clique aí na nossa página do Facebook, 90.705 curtidas, nossos fãs sempre contribuindo e apoiando a gente em peso. Se cadastra aqui no nosso fórum, que os downloads são exclusivos do fórum. E o nosso site, aqui nessa postagem, dá um clique em curtir aqui, que já tem 9 pessoas que já sabem que a gente solicita, porque nossos patch são gratuitos, atualizações, tudo do patch, tudo do fórum, não tem nada pago aqui. O que a gente pede é para vocês divulgarem o nosso trabalho, que isso que é o que nos mantém em pé. E às vezes clique aí, dá umas clicadas aqui nos nossos anúncios, porque isso é para a gente manter a qualidade do site, igual agora o fórum está caindo direto, para a gente manter o fórum no ar. Então vamos lá, que eu já falei muito. Bom, você vai vir aqui no meu site, nessa postagem, você vai clicar em download aqui do 4.1, beleza? Você clicando em download, você vai baixar o patch, que vai vir esse arquivo aqui, beleza? Você extraindo ele normal, extrair aqui, vai gerar esta pasta com esse conteúdo, que é a mesma coisa que o 4.1. Então o que você vai fazer? Copiar o kit server, para cá, então é meu computador, você vai colocar o seu arquivo de programa, x86, x86, não sei como é que está aí, Konami para Evolution Soccer 2013, vai pedir para substituir, certamente você vai clicar como sim. Beleza? Beleza. Agora você retorna lá, na pasta off, são esses dois arquivos, você vai colocar em meus documentos, Konami para Evolution Soccer 2013, save. Você vai colar para cá, você vai substituir os arquivos. Beleza, seu patch já está instalado com sucesso. Agora eu vou mostrar para você como instalar o pack das bolas, que eu postei aqui uma atualização, que o meu parceiro Léo, que sempre ajuda a gente, está ajudando a gente aí na página, disponibilizou para a gente, os créditos aí para a galera, Dani77, MES, Tanapão e o Mito Marcel Produções. Você clica aqui em download, beleza? Você vai fazer o download, são 170 megas, eu não coloquei junto com essa atualização, porque tem gente que não quer instalar, tem gente que quer, então eu coloquei separado. Você vai extrair essa, vai vir um conteúdo em zip, ou set zip, não sei qual que está, ou in her, você vai extrair este arquivo aqui, beleza? Você copia o kit server para... É mesmo processo de instalação. O meu computador, descolocar o seu arquivo de programa, Konami para Evolution Soccer 2013. Vai colar, você vai substituir todos os arquivos, se pedir, clica em OK. Sempre que você iniciar o seu jogo, inicie como administrador, beleza? Isso é muito importante, isso diferencia muitos erros, muitas coisas que não estão atualizadas no jogo. Você executa como administrador, vou mostrar para vocês aqui que deu certo. Aí você pode ver, é 4.1, a mesma tela. Beleza, como já está em inglês, você sabe que em português você pode atualizar aí, só você procurar aqui em pesquisa, traduzir para o português, beleza? Vou voltar lá, mostrar a lista de atualização do 4.1.1. Uma correção simples, correção do mapa da República Tcheca... É, Tcheca. República Tcheca. Alemanha. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar todas, não. Vamos mostrar só o da Alemanha. República Tcheca já está fácil aqui. Aí, o Tcheque. Uniforme novo. Alemanha, Neuer. Uniforme novo. Ó, o Mito Miller, representando meu nome, divulgando meu nome aí pelo mundo, entendeu? Inclusão do Neumar e Breno Lopes. Vamos lá. O Mito Neumar, grande jogador. Neumar aí, na frente, resolvendo o ataque do Inter, que o time já é um monstro. Não precisava nem colocar o Neumar, que o time é monstro do Internacional. Você é maluco. No Cruzeiro também, a mini seleção do Cruzeiro aí. Coloquei o Breno Lopes, beleza? Não coloquei face, porque não tem face dele. Beleza. Outro é o... Atualização. Correção das faces Valdívia, Alisson e Luiz Antônio. Vamos lá, então. Luiz Antônio, eu coloquei uma nova face aí. Um novo cabelo que o parceiro aí pediu. Robert Félix. Novo hair. Correção da face aqui do Alisson, que estava trocada. Beleza, aí o Alisson. E o Valdívia do Internacional. Grande jogador menino aí da base do Inter. Aí o Valdívia. Tá, bicho feio da prega. E o time do Santa Cruz. Grande Santa Cruz. Torcida fiel. Como incluiu o estádio, eu estou incluindo, corrigindo as faces aí. O goleiro Thiago Cardoso. O zagueiro Everton Senna. Alemão não tem. O Tony não tem. O Thiago Costa tem face também agora. O Ramírez também tem. O Sandro Manuel também tem face agora. O Jefferson Manuel também tem face. Acho que vou virar narrador. O Raul também tem face. Fumito Caça-Rato. Melhor que Cristiano Ronaldo também tem face. Cassiano tem face. Fred tem face. Leandro Souza tem face. Wagner tem face. Nivinho tem face. Juninho não. Memo não. Natan tem face. Renatinho tem face. André Dias tem face. Haja fôlego, amigo. Diego Lima tem face. Eita, olha o Carlos Alberto como tá feio. Betinho tá. Wagner. Adilson Santos. Bileu não. E o Renan Fonseca está com face. Ah, aqui no vídeo o Carlos Alberto vai tá zoado assim. Mas eu vou corrigir ele e o download já vai estar correto. Inclusão da correção das bolas. Vamos ver se instalou as bolas lá. As bonitas. As abençoadas que não estavam instalando na maioria da galera. É simples, galera. Vou pegar aqui qualquer time. Bolas. Você vir aqui, já vai estar funcionando todas as bolas. Possíveis. Beleza? Outra atualização. É a sigla do Botafogo. Vamos ver aqui se vai. Se tá certa essa bagaceira. Vai contra o Palmeiras mesmo. É isso, galera. Certamente já vai estar certa. Arena Corinthians aí, ó. Perfeitamente. Provavelmente já está certo o bot. Tomara que esteja certo. Olho no lance. Putz, CRB, mano. Tá tirando. Tá com CRB ainda, galera. Mas eu vou corrigir aqui. E como eu já gravei o vídeo, não vou gravar novamente. Então, eu vou subir com o bot corrigido. Ó, ele jogando no teclado. Olha como o cara é bom. Ah, ele sou... Prás. Júlio César. Ô, sou foda, velho. Tá no teclado. Valeu, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha a JVPS. Que fortalece o meu trabalho aí. Fortalece o trabalho dos editores. Muito obrigado pela força. Como sempre. Dá um like aí. Dá um inscrever. Muito obrigado a todo mundo. Que fortalece. Um abraço. Até a próxima. Fui.